Bom dia meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando direitinho lavando as mãos várias vezes ao dia, fazendo uso da máscara, evitando aglomerações essas são algumas formas que você tem que fazer para se proteger e proteger todo mundo ao seu redor combinado? Bom, hoje nós vamos fazer aqui mais uma aula sobre o xadrez e hoje eu vou estar falando sobre uma jogada especial por que jogada especial? você vai ver que é uma jogada que eu vou mexer duas peças ao mesmo tempo que peças são essas? a torre e o rei e essa jogada se chama rock, tá bom? então não é rock and roll, é rock então ela é especial justamente porque eu vou mexer duas peças ao mesmo tempo porque o meu rei vai andar mais do que uma casa porque esse rei vai saltar, tá bom? só que para fazer essa jogada existem cinco regrinhas e eu vou estar mostrando elas para você então vamos lá comigo? vou diminuir aqui a tela, vou ficar pequenininho vou vir aqui para baixo então vamos lá a primeira regra para se fazer o rock o seu rei, ele não pode estar em xeque não pode então se ele estiver em xeque você não vai poder fazer o rock tá? e lembrando você só pode fazer o rock uma vez no jogo tá bom? eu sou obrigado a fazer? não, não é obrigado mas você só pode fazer uma vez e para que que serve esse rock? para você proteger o seu rei então segundo os enxadristas aí, né? quanto mais rápido você fizer o rock melhor vai ser para você porque você vai estar protegendo esse rei tem alguns enxadristas que não defendem essa tese mas a grande maioria sim tudo bem? então vamos lá voltando aqui primeira regra seu rei não pode estar em xeque então do jeito que o tabuleiro se encontra aí você pode observar seu rei está aqui ele não está em xeque porque não tem nenhuma peça na direção dele vou dar um exemplo aqui que ele estaria em xeque deixa eu tirar esse pinhão daqui se eu colocar essa torre aqui pronto desse jeito ele está em xeque ele não poderia fazer um rock isso é uma das situações claro que dessa forma aqui ele não ia conseguir você vai entender por que vou tirar essa situação aqui desse rock desse xeque segunda situação você não pode ter mexido o seu rei e nem a torre que você pretende fazer o rock então você pode fazer o rock para o lado direito ou para o lado esquerdo a torre que está mais próxima do seu rei seria o seu rock pequeno que é onde só existe duas casas entre o rei e a torre e a torre que está mais longe do rei tem três casas esse se chama grande rock tá então grande rock e pequeno rock ou rock grande ou rock pequeno então vou mostrar aqui para vocês também vou tirar as peças entre eles pronto dessa maneira aqui ó eu consigo fazer o rock tanto para cá quanto para lá tá como que então essa segunda regra né não pode estar em xeque a primeira não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre para fazer o rock tá vou falar agora antes de falar a terceira regra como que é a movimentação do rock a movimentação se dá da seguinte maneira o rei vai andar duas casas por isso que é especial também porque ele vai andar duas casas você sabe que o rei só anda uma casa ele vai andar duas casas na direção da torre que ele quer fazer o rock e nisso a torre vai saltar esse rei e parar na casa seguinte então se eu for fazer o rock aqui pequeno uma, duas casas e a torre salta por cima dele e para aqui ó esse é o rock pequeno é dessa forma que funciona ah mas a torre não pula só cavalo eu sei mas por isso que é jogada especial viu tem várias situações que faz ela ser especial a torre salta o rei se eu fosse fazer o rock grande deixa eu voltar aqui né o rei para a casa dele ando também duas casas para o lado da torre uma, duas e salto com a torre já para a casa seguinte esse é o rock grande combinado? mas nós vamos aqui para a nossa terceira regrinha que é se você tiver mexido o rei ou a torre você não pode fazer o rock ah mas eu mexi depois voltei não importa você mexeu você não pode mais se você mexeu essa torre uma vez no jogo o pequeno você não vai mais poder fazer você vai poder fazer o rock grande porque você não mexeu a torre do lado do rock grande e nem o seu rei tá bom? mas caso você no jogo já tenha movido pronto você já moveu as duas torres ainda não fez o rock não vai fazer mais até o final do jogo porque as torres já foram mexidas tá bom? ah eu não mexi as torres escasso mas eu tinha mexido o rei e depois numa jogada seguinte eu voltei para cá não importa mexeu o rei você não pode mais fazer o rock combinado? vamos voltar lá de novo então primeiro o rei não pode estar em cheque segundo não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre tá? é terceiro não pode ter mexido rei ou torres quarta forma de você desculpa terceira não pode ter mexido o rei quarta não pode ter mexido a torre e a quinta tá? quinta e última regra para se fazer o rock você não pode passar o rei não pode passar por nenhuma casa que estiver em perigo como assim Cássio? por exemplo se esse bispo se encontrar aqui ele pode chegar aqui ó o rei vai passar por essa casa então ele não vai poder fazer o rock porque ele passa por uma casa que está sob ataque ah mas não tem problema ele vai passar lá duas casas quem vai ficar na mira dele é a torre não importa aonde o rei passar não pode estar em perigo e claro né eu não vou falar que isso é uma quinta regra uma sexta regra porque não é você fala assim ah e nem o rei pode ir para casa que vai estar em perigo lógico aí ele não vai estar fazendo o cheque ele vai se colocar em mate né vamos fazer aqui um exemplo vou colocar esse cavalo aqui ah se ele vier para cá ele vai estar entrando em cheque por esse cavalo na verdade em mate aqui então mas ele não passou por uma casa em perigo esse cavalo já não estava colocando essa casa em perigo então ele não pode fazer esse rock tá bom então vamos retomar aqui as cinco regrinhas primeira não pode estar em cheque segundo não pode ter nenhuma peça entre rei e torre terceiro você não pode ter mexido o rei quarto você não pode ter mexido a torre cinco o rei não pode passar por uma casa que estiver sob ataque que estiver em perigo combinado então vamos lá última situação aqui não mexi torre não mexi rei eu posso fazer o rock pequeno não por que porque esse cavalo está colocando esta casa em perigo assim como esse bispo está colocando essa casa em perigo e o rei vai passar por lá posso fazer o rock grande para o outro lado pode não não pode por que porque eu estou em cheque por essa torre tá vendo se eu tivesse um cavalinho aqui mexer aqui opa o cavalo até fugiu aqui de mim aí ele foi lá e se mexeu agora eu posso fazer o rock grande agora pode por que não está em cheque não tem nenhuma peça entre esse rei e essa torre eu não não mexi a torre não mexi o rei não vou passar por nenhuma casa em perigo então eu posso sim fazer o rock tá certinho muita informação bastante né assista o vídeo mais vezes e vai fazendo isso num tabuleiro que você tiver em casa ah eu não tenho tabuleiro entra no site lichess vai em ferramentas editor de tabuleiros e lá você vai entrar exatamente onde eu estou agora que você consegue apagar tá vendo essa lixeira aqui ó que eu clico agora em qualquer peça que eu clicar eu apago ó ah eu quero colocar uma peça no tabuleiro eu clico na mãozinha ficou verde eu escolho a peça que eu quiser eu quero escolher um monte de dama aí você escolhe um monte de dama tá bom então essa era a nossa aula de hoje eu sei que com muitas informações então é importante você prestar bastante atenção para que você nunca mais esqueça de como se faz um rock certinho eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula aquele super beijo e até a próxima tchau tchau tchau